Tem que sortar o vovô no... PC, PC, vou na sua, PC É aquele jeito que eu decinei É aquele jeito que decinei É aquele jeito que decinei Pelo esquerdo, meu irmão Brown Pegou o Tucano É no esquerdo, ele bateu no meio No alto, mano, não tem jeito Eduardo, eu tenho que confessar Eu acho que eu marquei dois gols de preso aqui E perdi uns dez Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Perdeu, perdeu Vai Aí, o PC falou Canto esquerdo, baixo Aí, eu pensei, canto esquerdo, baixo E chutou Bateu no meio Bateu no meio Bateu no meio Ó, em cima Não, ele não dá Não dá, não aprende Clebinho Ô, professor Tinha que voltar aquele pênalti Tinha dois indivíduos invadidos Ó, eu sou da imprensa Fabrício tem que bater de novo Vamos lá Eu tô fazendo a filmagem só Mas ele não Vai lá, Antônio Buscar lá na pedra Olha lá Bateu na pedra